Quem quer dilema, grita aí! É calor, é verão, e não vai ficar de vela, vai perder, só me segura ela! Oh, oh, oh! É assim ó! Vocês, tá? É que acaba a violência de Juliás que morreu Vai vencer! Vai vencer! Tô te filmando a hora, só você não percebeu Vai ter o seu, vai ter o seu É pra acabar com a lança, se enxugue esse rolê Vai ter o seu, vai ter o seu Tô te filmando a hora, só você não percebeu Vai ter o seu, vai ter o seu Um pé e um minuto Amor, eu vou tentar passear Mais alto, vai Tente lançar na areia Mais uma vez o Espovel Não tem cor de calor Eu vou tentar passear Cascavel é a melhor, melhor do Paraná Tente lançar na areia Tente lançar na areia Tente lançar na areia Tente lançar na areia Legendas por TIAGO ANDERSON